Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um boas novas no ar. Hoje eu vou bater papo com um charameu que você vai conhecer daqui a pouco, o cara é um grande homem de Deus, eu conheci ele na época do Antenados na Geral, que ele veio para um debate e tem um conhecimento profundo bíblico, eu vou bater um papo com ele sobre ministério, sobre internet e como Deus está usando a juventude hoje para pregar o evangelho de maneira consciente, de maneira entende, de maneira que acaba se tornando influenciadores de muitas pessoas, pela graça de Deus e claro pelo conhecimento bíblico também. Mas eu quero ir antes para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Como é que estão os nossos desafios aí no semear? As pessoas estão se tornando semeadoras? Eu sei que sempre, início de ano é sempre complicado, mas a gente já está no mês de março, né? Um ano já com... O pessoal fala que no Brasil se começa depois do carnaval, mentira, já começou três meses atrás. Então tem muita coisa já acontecendo na rede boas novas que precisa de novos semeadores. É, André, eu vou falar que nem o prefeito aqui do Rio, a gente não sabe sambar, mas sabe trabalhar. Sabe trabalhar, né? É verdade? Então é, essa é a realidade. E a Boas Novas está aí no ar, fazendo aniversário, como você tem falado também, e graças a Deus é muitas conquistas, mas os desafios continuam, né? Porque existem muitas pessoas. Enquanto tiver uma vida que precisa ser alcançada através dos meios de comunicação, a Boas Novas vai continuar aí com a sua missão, né? Incansável de alcançar essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto, com a programação cristã abençoadora. E eu quero agradecer aqui uma participação, uma não, duas aqui, especiais, lá de Macaé, aqui do norte do Rio de Janeiro. Macaé, que é uma cidade muito importante do Rio de Janeiro. E a Boas Novas está com uma audiência aí, muito boa ali, né? Que é o Alanderson, participando conosco pelo Zap, e também o Alexandre, ó. Dois pessoas aí conosco, em contato. Temos de todo o Brasil também, mas eu queria enfatizar no programa de hoje esses aqui, e poder desafiá-los, né? A se tornar um semeador. É muito bom ter aí a audiência de todo esse pessoal, mas também precisamos aí que você tome essa atitude de fé. Ligue para a gente, manda um Zap, manda um e-mail, ou entra diretamente no nosso site agora, e você pode contribuir através do PagSeguro. Também as contas bancárias da Boas Novas passam aí no seu vídeo aí, 24 horas, na programação, para você poder estar ofertando sem dificuldade nenhuma, tá bom? Vem semear, estou aguardando sua participação conosco. Obrigado, Ronaldo. Você conhece o Juba, a Alina e o Caco? Ah, sim. Estão ficando famosos, hein? É isso aí, eu vou apresentar para o pessoal do Brasil, se você não viu ainda, já está disponível em todas as plataformas digitais, um novo produto da Rede Boas Novas, uma animação infantil chamada Cross. Veja só o clipe. Não foi para isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga, um festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo, e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! O que é isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Já disponível, tá? Não é em breve, não. Já tá disponível em todas as plataformas digitais. Inclusive no YouTube, gratuitamente. Ou nas livrarias evangélicas. Se você quer adquirir o DVD, eu quero que você faça isso. Dê pro seu filho. Ele vai aprender Bíblia. E ao mesmo tempo, entretenimento saudável, sadio e bom pra ele, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, eu vou falar com o meu xará, um pastor que você vai gostar de conhecer. A gente volta já, já. Estou com o meu xará, André Fernandes. Ele é pastor lá na Live Manhã, Nitoral. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Prazer, prazer estar aqui de novo. Gostei da tua... Você viu? Eu tô cultivando. Lá tem que ter uma barbinha aí, no barbeiro, cara. É, tô deixando esse estilo aí um pouco mais rústico, né? Meu amigo, obrigado pela tua presença. Eu falei logo no primeiro bloco, te conheci aqui no debate do antenados. Isso. Eu sempre fico muito alegre quando eu vejo, e desculpa a expressão, mas quando eu vejo uma garotada, uma rapaziada, gente jovem, que tem conhecimento bíblico, propriedade no que diz e tá cheio de unção. Amém. Como foi a presença, quando você começa a falar de Bíblia e tudo, você tem uma formação bíblica na sua imbeça evangélico. Hoje, qual é a sua idade, André? Eu fiz 29 essa semana. 29 anos. Você se tornou pastor com que idade? Com 28, 27. 28 anos, pastorando em igrejas locais grandes, pregando várias agora. Como é que foi esse caminho até chegar a ser um pastor com 28 anos de idade? Eu, na verdade, eu tenho relativamente pouco tempo, né? Eu tenho 11 anos de conversão. Ok. Mas eu sempre... Não nascem lá em evangélico, como a gente fala. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu tinha até muita resistência com a igreja evangélica, né? É por isso que, pra mim, hoje, o testemunho, eu entendo a força que tem. Eu costumo dizer que no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você aproxima as pessoas pra cruz, ou você afasta dela. É. E as pessoas que eu conheci durante muito tempo me afastaram da cruz. Então, quando me apresentaram, de fato, o que é o evangelho e a graça, o amor que Deus tinha por mim, eu fiquei apaixonado. E eu mergulhei de cabeça desde o primeiro dia. Então, assim, eu costumo sempre dizer pros jovens e pros novos convertidos que a questão não é o tempo que você tem, mas a intensidade com que você deseja viver os sonhos de Deus, né? E à medida que Deus foi revelando os sonhos dele pra mim, eu comecei a me apaixonar ainda mais e me envolver ainda mais. Então, fazia oito anos de casado. Casado e, desde então, coisas sobrenaturais acontecendo. Mas tudo teve um começo. Foi quando eu disse sim há 11 anos atrás, né? Quanto tempo de casado você tem? Oito anos. Oito anos de casado. Casou com... Que casou com... Casei com vinte. Com vinte anos, cara. Faz nove anos em dezembro agora. Vinte anos de idade? Porque é uma coisa... O pessoal casa bem tarde, né? É. Eu casei... É... Eu casei com vinte e oito, eu acho, também, um pouquinho. Eu tô com trinta e dois. Tô bem mais velho que eu tô, mas... Caramba, vinte anos. E ela tinha quantos anos, a tua esposa? Ela tinha dezessete. Uau. Bem nova também. Os pais podiam negar lá, né? É, eu tive que... Meu sogro, ele teve que assinar lá, acho que duas vezes. Mas ela é uma mulher de Deus também. Ela veio na outra vez, eu tô com a oportunidade contigo aqui. É. Você está junto, vocês estão no ministério juntos. Sim, sim. Fala, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem, mas claro, muitos... Enfim, o Brasil inteiro conhece um pouco do que a igreja Batista Lagoinha faz, principalmente por causa, enfim, do ministério em Belo Horizonte. Mas aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e agora acho que na Barra, em outros locais que vocês vão falar um pouco da expansão, Deus tá fazendo uma revolução que eu fico muito feliz, me admiro muito de ver, principalmente nas redes sociais. Tenho como um amigo em comum que acho que, enfim, pastor dele, pastor Felipe, e eu falo cara, parabéns, eu fico feliz. O que que tá acontecendo em Niterói, cara? É, Niterói tem sido, assim, uma... Na igreja que foi um negócio... É, uma revolução, na verdade, né? O que a gente costuma dizer é que a nossa igreja, ela abriu mão de toda casca religiosa que, sem perceber, a gente coloca sobre a igreja, né? Então, a nossa paixão, o que alegra, o que move a nossa igreja é alcançar o perdido. Então, o Niterói começou há três anos atrás, mais de 13 mil conversões nesse período, e a gente percebe uma graça, assim... 13 mil conversões em três anos? Até, em três anos. Há três sábados atrás, André, em um culto de jovens... Eu só quero fazer matemática, deixa eu fazer uma matemática, porque eu acho lindo isso. E quem vem e acompanha, muita gente acompanha, principalmente em redes sociais, a igreja é lotada com a gente fora, não tem como entrar, acho que vocês estão multiplicando o número de culto agora, tem que expandir, senão não dá conta. A gente tem aumentado o número de cultos e de campos também, nem em outras cidades, porque realmente tem sido incrível, assim, o que Deus tem feito. E há três semanas atrás, a gente tem o culto de jovens todos os sábados, né? E a gente teve um culto especial que 61 conversões no culto jovem sábado. Então, uma coisa está muito clara, assim, a mensagem do Evangelho nunca foi tão desejada. As pessoas têm seito de ouvir. O problema é que a religião, às vezes, impede as pessoas de terem um encontro com esse Evangelho. As pessoas não querem uma nova religião, as pessoas querem a graça de Deus, querem a presença dEle. E a nossa construção, a nossa visão, a nossa paixão é toda em gerar esse primeiro encontro. Então, quando você, se você que não foi na Lagoinha de Niterói, você que não tem uma igreja ainda, ou você que tem alguém da tua família que não teve esse primeiro encontro, eu te convido a levar lá para conhecer aquilo que a gente tem vivido, que a gente tem experimentado. André, acho que tu vai concordar. Uma coisa que eu falo muito aqui, e eu concordo muito com você, a pessoa está resistente ao Evangelho, eu acho o contrário. Nunca se teve tanta sede como você está falando, pelo número. Eu fiz uma matemática rápida, se a gente for pegar os últimos três anos de ministério que Deus deu para a Lagoinha de Niterói, a gente está falando de uma média de 13 conversões por dia, que é um negócio absurdo, grande. E eu falo muito, o que o mundo hoje, na verdade, pede da igreja é coerência. A gente fala muito, a gente prega muito, mas aquilo que você falou, o que o Tio Consul não foi pregação, foi exemplo. Viver o que se prega é muito do que falta hoje na igreja, né, cara? Verdade. A nossa geração não suporta mais, André, eu levanto muito essa bandeira. Uma questão que nas gerações anteriores até era algo que se deixava em segundo plano. Você via pastores que pregavam muito bem, mas talvez a sua conduta não condizia com a pregação, mas a pregação era muito boa. Então, a igreja, por muito tempo, negligenciou alguns princípios que são inegociáveis. Então, você viu igrejas grandes se levantando com falhas grandes de caráter, com problemas grandes na visão, mas se pregava muito bem, tinha muito mover de Deus naquele lugar e estava tudo certo. A geração que está se levantando hoje, ela não suporta hipocrisia, ela está muito atenta ao que é verdadeiro. Então, quando a pessoa percebe que existe verdade em você, ela para para ouvir o que você tem para falar. Então, a nossa grande preocupação é... O próprio Jesus, ele fala a respeito disso, né? Tem um momento da caminhada dele que as pessoas começam a questioná-lo e ele diz, olha, se vocês não considerarem o que eu falo, não tem problema, mas considere as minhas obras, porque as minhas obras revelam o meu pai. Então, a gente crê muito nisso, né? O meu fruto, ele revela a minha identidade. Então, se você não conhece a nossa igreja, ou se você nunca foi lá, se você talvez ouviu falar mal porque as paredes são pretas, não leva em consideração o que já falaram, não, mas... Tem isso, tem isso, tem isso. É preta a parede, eu não gostei. O pastor Cláudio Duarte esteve lá essa semana e ele brincou, ele falou, gente, as paredes aqui são pretas, tem gente que reclama, mas o branco é do espiritismo, o vermelho é da pombagira, e qual cor que sobra para o cristão? Na verdade, Deus fez todas as coisas e são todas nossas por direito. Então, o fato da parede ser preta, André, é porque a gente entende que a igreja em si não são as paredes que a cercam, né? Ali é só um auditório. O que torna aquele lugar agradável é quando a gente entra nele e atrai presenças de Deus para aquele lugar. E quem fala nunca foi, eu sempre falo isso. Quem fala mal não conhece, geralmente não conhece as pessoas ou o local. E uma coisa assim, eu fui pelo menos umas duas vezes, não no culto necessariamente, mas em eventos lá, mas eu fui com o Paulo Leonel, que é de Niterói, conheço muito, e querendo ou não, eu acho que é muito legal ouvir o que ele falou para mim se tornar o emblemático para quem nascer principalmente em Niterói. Falei, André, isso aqui era a maior boate ou casa de show daqui. Era um negócio assim, na época a Aurea, isso aqui bombava. Hoje as pessoas passam e veem que é uma igreja, que eu acho lindo isso, né? Só a questão do emblema disso, de você pegar o local onde talvez tinha muita bebedeira, prostituição e tudo, e hoje é um local de adoração a Deus, né? Separado de adoração a Deus. Isso por si só é lindo. Aí o cara ainda vem falar de... Da cor das paredes. Pelo amor de Deus. É porque na verdade para a gente é algo tão pequeno em torno do que Deus tem feito, né? A cor das paredes, a tonalidade da luz. E isso parece que você não está conseguindo segurar lá, né? Está transbordando para o mundo inteiro. Na verdade eu vi Boston, um pouco de uma extensão. Para Boston, para Barra. Tem uma novidade também. Macaé, se não me engano? Não, Cabo Frio. A gente está com uma nova igreja em Cabo Frio, inclusive todas as segundas-feiras no Yacht Club Costa Azul. Está na quarta semana e mais de 500 pessoas. Tem sido absurdo o que Deus tem feito. E é por isso que a gente fala, André, não é pela questão da qualidade da igreja em si ou da produção que a gente tem em torno do culto. Isso tudo se torna pequeno quando a presença de Deus vem e começa o culto. Então é interessante que tem pessoas que são atraídas pelas fotos, pelo Instagram, pelas redes sociais. E quando chegam lá, eles falam, olha, é muito mais do que eu imaginava. O que é que eu ia dizer? Ninguém segura uma pessoa só com música, só com luz e com pisca-pisca. Você não mantém. Você não mantém. O que mantém é a palavra. Eu estava falando isso até antes. E quando tem a palavra, foi o que eu falei no início, eu acho. Quando você veio aqui, outros pastores que eu tive contato, que é garotada, que eu me chamo da minha idade, pessoal, que começa a debater e pregar. E você fala, cara, esse cara tem a presença de Deus, tem um são, tem conhecimento, tem propriedade, acabou. Quando ele vê o que o exemplo, a coerência, o que ele está falando, eu sinto que ele vive, que ele tem de fato, acabou. As pessoas ficam grudadas a isso. E é impressionante, André, a sede, você que tem um chamado, você que crê que Deus te chamou para revolucionar de alguma forma a realidade ao teu redor, existe um povo com sede demais de Deus. É impressionante. As lives, por exemplo, eu tenho percebido isso, André, a quantidade de depoimentos que eu recebo de pessoas que nunca se imaginaram parando para ouvir uma administração, mas elas dizem assim, olha, eu não me imaginava ouvindo e agora eu não me imagino mais sem. Então, se existe sede e se existe em nós desejo de compartilhar, o que está faltando para a gente conectar isso? Esse é o nosso desafio. Ele falou, André, faça as lives. Se você não sabe o que é live, porque às vezes tem muita gente que não sabe. Verdade, verdade. No Facebook, rede social, você consegue fazer a transmissão ao vivo, por exemplo. Eu não sei, está rolando live aí? A gente está rolando uma live aqui, ou vai rolar alguma coisa dessa gravação. Ele pega o celular dele, onde ele está, e bota ao vivo e todo mundo na rede social consegue ver o que ele está falando. Eu vou para um rápido intervalo, no próximo bloco, vou mostrar um pouquinho, um trecho de uma live que, num grande pico, dá quantas pessoas, assim, de uma live dessas tuas, e já consegue ter quantas pessoas assistindo. É umas duzentas e poucas pessoas ao mesmo tempo, mas toda hora tem pessoas entrando e saindo. E aí depois vai compartilhando e cresce milhares de pessoas. Com sete mil, oito mil. Pessoas que, enfim, conseguem ver uma live. Eu vou para um rápido intervalo, na volta, a gente continua falando com o pastor André Fernandes. A gente volta já, já. Estou de volta com o André Fernandes, um dos pastores também na Lagoinha Niterói, uma igreja que, em três anos, Jesus já salvou treze mil pessoas. Treze mil pessoas aceitaram Jesus, tiveram contato, iniciaram um relacionamento com Jesus, que é uma coisa que ele falou, André, não é igreja também, é relacionamento. Então, treze mil nem cabe lá. Então, várias igrejas hoje já são populadas através de pessoas que aceitaram Jesus e tiveram um primeiro encontro. Inclusive o nosso direcionamento, né? Porque como a gente recebe muitas pessoas de outras cidades também, onde a gente não tem igreja, então, a gente aconselha para que firme, crie raízes, né? Todo o projeto de Deus está pautado em torno da família e da igreja, né? Então, não tem como a gente crescer se não tiver famílias fortes e uma igreja forte, né? A gente acredita muito nisso. E o André começou agora a pregar muito na internet, fazendo transmissões ao vivo nas redes sociais, que a gente chama de live. Vamos dar uma olhada numa que ele fez nessa última segunda agora, enfim, faz de segunda, segunda e quarta, a partir de meio-dia e cinquenta, é isso? Isso, meio-dia e cinquenta no Facebook. Ele está no ar no Facebook, vamos ver a parte de uma live dele. Mateus 4.1, E eu quero falar um pouco hoje sobre a nossa essência. Sabe, o período de carnaval é um período em que, infelizmente, muita gente acaba ficando no meio do caminho, né? Eu não sei se vocês já tiveram isso com pessoas próximas, amigos, pessoas que caminham com você, mas, infelizmente, o período de carnaval é um período em que a gente vê algumas pessoas que acabam se desviando, ou pessoas que já estavam tristes na caminhada acabam ficando pelo meio do caminho. É maravilhoso a gente ver o que Deus tem feito e aqui na nossa igreja não tem sido diferente nesses dias de conferência. Enquanto muita gente lá fora tem se desviado, se perdido, a gente tem visto reconciliação, pessoas sendo renovadas por Deus, pessoas aceitando a Jesus, sendo transformadas durante esses dias de carnaval. Então, enquanto lá fora está todo mundo dizendo que carnaval é o tempo de fazer o que você quer, é o tempo de você se lançar nas suas vontades, a gente tem visto uma galera se lançando nos sonhos de Deus, se lançando nos projetos de Deus e tem sido noite de salvação aqui na nossa igreja. Basicamente é clica live e começa a pregar. É, é isso. A gente fica quanto tempo? Não tem horário determinado para terminar a galera? Já rolou live de 50 minutos, uma hora, eu estava até um pouco com alergia nesse dia, mas eu falei um pouco sobre a nossa essência. Tem um estudo, André, que revelou que nos Estados Unidos a cada 10 jovens cristãos que entram numa universidade, quatro se desviam automaticamente, um se torna ateu, se eu não me engano, três passam a caminhar de forma bem irregular na igreja e só um permanece firme. E aí eu estava falando um pouco sobre isso, o carnaval, a faculdade, o namoro, o emprego, tudo isso não muda a tua essência, na verdade, só revela a tua essência. Então eu falei um pouco sobre esse período que infelizmente a gente perde muitas pessoas, elas só estão revelando o quão superficial eram as raízes, né? Então a live tem sido muito boa, eu tenho me surpreendido com o quanto Deus tem alcançado pessoas através dessa plataforma. Você é um hard user de rede social? Não, na verdade, para mim está sendo desafiador porque eu nunca fui muito conectado a isso, né? E tem sido mais até por um... Na verdade, o que despertou em mim, André, foi que eu vi uma live de alguém que é muito relevante no YouTube e tinha quase um milhão de views e eu assisti a live inteira dele e eu não vi conteúdo nenhum e nada que pudesse melhorar ninguém. Isso gerou uma revolta santa em mim, porque eu falei não é possível, se alguém que não tem nada para compartilhar tem um milhão de pessoas parando tudo para ouvir, eu que tenho a única mensagem capaz de mudar essa geração, estou me calando, então foi mais na verdade de me levantar e compartilhar o que Deus tem falado comigo. E provocar quem tem algo de Deus a fazer lives ainda, não sei lá, o que tem na mão, né, cara? É uma coisa que pode estar te impedido talvez é a preocupação com o que vão pensar, né? Tem pessoas que podem achar que isso é vaidade, tem pessoas que podem achar que é autopromoção, mas os frutos eles revelam a tua motivação, né? Então, os frutos têm me mantido focado, os frutos têm me alegrado em continuar com esse projeto, então se você tem algo de Deus para compartilhar, compartilha, porque tem gente esperando você colocar isso para fora, tem pessoas precisando ouvir o que está dentro de você, né? E agora, irmão, tu está 24 por 7 pregando, então eu vejo o que vocês estão fazendo com todas as igrejas e, enfim, projetos novos da Alagoinha, você está pregando cada dia em um lugar diferente. É, tem sido um tempo muito bom, assim, ontem eu estava na igreja de Teresópolis, também. Eu te perguntei, muda de um lugar para outro ou gente é gente? Eu sempre pergunto isso de, cá em Niterói, bairro, não sei o quê, uma vez eu falei para o pastor André, tem igreja no sul, norte, leste, gente é gente, não tem nessa de mudança, não sei, é tudo a mesma mensagem ou tu sente alguma grande diferença? uma coisa que eu percebo que faz toda a diferença é a cultura, a grande dificuldade da igreja hoje é você implantar a cultura. Então, por exemplo, na Alagoinha de Niterói a gente tem um seminário teológico, que é o Carisma. A gente percebe que depois de um ano e meio, dois anos de Carisma, você tem centenas de pessoas, são 1.100 alunos hoje no Carisma, você tem centenas de pessoas que já foram alcançados e já desconstruíram muitas coisas que pensavam errado a respeito do Evangelho, da graça, da identidade como filhos. Então, quando você prega numa igreja que já tem essa cultura de entendimento, às vezes vai celebrar algumas coisas com mais facilidade. Lá em Teresópolis, por exemplo, é uma igreja que a gente começou tem poucos meses. Ontem a gente tinha quase mil pessoas numa quarta-feira de cinzas, né? A gente teve dezenas de pessoas vindo à frente, aceitando Jesus, famílias sendo transformadas. Então, o que eu percebo é o seguinte, em todos os lugares que a gente vai, em todas as nossas igrejas existe a mesma sede e necessidade pela palavra. A diferença é só que a cultura em algumas a gente já está um pouco mais avançado, em outras a gente está começando a implantar, né? Então, todo sábado eu estou no Next, que é o nosso culto de jovens, 8 da noite, tem sido maravilhoso. Em Niterói. Em Niterói. Todo domingo em Niterói também, no culto das 20 e 30, toda segunda em Cabo Frio, Tem culto todo dia, todo dia é culto mesmo. É apaixonante, é. A gente disse sim, né? Então, não tem dúvida. E para que a gente está aqui nesse mundo, se dá para compartilhar o amor de Cristo? É isso, eu acredito que eu quero deixar uma marca, André, e assim, a vida do pastor Felipe me inspira muito nesse sentido também. É uma pessoa que alguns anos atrás saiu de BH, não tinha ideia do que Deus tinha preparado para eles em Niterói, para ele e para a pastora Mari. E hoje a gente vê, assim, a graça de Deus, sabe, envolvendo e colocando em lugares realmente de relevância, de inspirar outras pessoas. A Lagoinha não tem inspirado só famílias, tem inspirado outros ministérios, também. É isso mesmo. Pastores que têm olhado e têm voltado a sonhar e acreditar. É isso mesmo. Então, é um tempo muito bom que a gente tem vivido. Estou muito feliz por isso. Te agradeço por vir aqui. Prazer, cara. Por vocês estarem saqueando o inferno mesmo. E toda vez que eu vejo naquele momento que vocês fazem com uma celebração até bastante... É um gol de futebol, né? No momento que o cara aceita Jesus. Olha para trás e vocês... Eu acho tão bonito ver a igreja lotada de gente chorando. Isso me traz muita alegria. Eu acho que para todos os pastores e quem ama a Cristo goste de ver pessoas assistindo a Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãozão. Amém. Com barba, sem barba, de todo jeito. Valeu. Deixa a benção. Obrigado pela tua presença. Um abraço para todos lá. Todo mundo lá na Alagoinha. Leva o nosso abraço para o Felipe e para o Amar. Prazer, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Deixa a benção. E até o próximo Boas Novas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto